O Brasil não conseguiu cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que termina este ano. Dos 20 objetivos, só 4 foram atendidos. Essa escola de ensino fundamental pública atende 400 crianças em tempo integral, 10 horas por dia, para estudar, conviver, brincar. Aqui na nossa escola a gente vê a maneira como as crianças amam estar aqui e as famílias também se sentem muito seguras. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional, previa que em 10 anos, pelo menos 50% das escolas públicas do país seriam como esta. Mas em 2023, de acordo com o levantamento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pouco mais de 30% oferecem ensino em tempo integral. O plano atravessou 4 governos e os 3 anos de pandemia e está chegando ao fim sem cumprir 90% dos objetivos. Segundo especialistas, isso tem um impacto negativo na qualidade do ensino oferecido em todas as fases da educação. O levantamento mostra que apenas 4 das 20 metas foram cumpridas, e mesmo assim parcialmente. São elas, triplicar as matrículas na educação profissional e tecnológica, com expansão da oferta na rede pública. Aumentar o número de professores do ensino superior com mestrado e doutorado, e da educação básica com pós-graduação. E aumentar o número de mestres no país. Entre as metas não cumpridas estão o acesso de 50% das crianças de até 3 anos à creche. O percentual só chegou a 40%. 95% de alunos concluindo o ensino fundamental na idade adequada. Fechou em 84,3% dos jovens. E 100% das crianças alfabetizadas até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Ficou em menos de 60%. Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, considera que faltou vontade política ao longo dos últimos 10 anos. A gente pode ter o melhor plano nacional de educação do mundo, e a gente espera continuar tendo um plano como boa referência, mas a gente não vai cumpri-lo se a gente não tiver uma agenda econômica que seja alinhada à garantia de financiamento para os direitos sociais, ou seja, para o direito à educação, por exemplo. O ministro da Educação disse que os resultados do PNE mostram que o país precisa investir mais dinheiro em educação, e que é preciso o envolvimento do Legislativo, Governo Federal, Estados e Municípios. Camilo Santana disse que vai propor ao Congresso um novo pacto para os próximos 10 anos, visando principalmente o combate à evasão escolar e a redução das desigualdades no ensino. Garantir a redução das desigualdades, tanto do ponto de vista de raça, de gênero, dentro da escola, e também a inclusão de outros segmentos que antes não eram mensuráveis, como alunos com deficiência, indígenas, quilombolas, que é um plano que olha mais a qualidade da aprendizagem, olha mais a questão da desigualdade e mais a questão da inclusão na educação brasileira.